E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover. Já chega deixando o like, que o seu like é muito importante pra mim, ajuda demais o canal e você faz rapidinho aí. E cara, se você tá curtindo os reacts de Black Clover e quer ter acesso antecipado aos próximos reacts, considera se tornar um membro do canal, porque todos os membros recebem os vídeos antes que todo mundo. Eu sempre posto os reacts antes pros membros, tem coisa de tipo 10 vídeos, 11, 15, até 20 uma vez. Então aproveita aí, clica no botão seja membro ou vai no primeiro link da descrição, que tem vários outros benefícios da hora também. Tem servidor no Discord, tem emotes exclusivos, várias outras coisas da hora. Dá uma olhada aí e agora, bora pro react. Simbora, Netflix. Manda a braba pra nós. O Julius do nadão, mano. Ô, é no time skip, o Asta bombado, o Julius adulto? Porque ele não é canon, né? Ih, pegai o Yami. Ixi, eu já tô vendo que vai ter uns fights insano. E essa banda aqui é da última ending, não é não? Olha. Nossa, tem uns momentos que a animação tá linda, velho. A espada do rei mago? Caraca. Foi bem rapidinho, mas eu achei interessante, mano. Eu não acho que vai ser nada, tipo, extremamente foda, sabe? Eu acho que vai ser um filme nível de Boku no Hero. Mas de animação de treta, eu acho que vai estar servido. De história, eu já não boto fé não. Ainda mais que não é canônico, tá ligado? Eu já tô com a animação de treta, eu acho que vai ser... Então, dizem quem tem tr WhatsApp.